Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos, olha, é, eu nunca trouxe para o canal, hoje nós temos uma miniatura temática, olha que legal, do Batman, vocês viram aí na foto, né, eu não olhei ainda, mas eu creio que ela dá escala 1x32 ou 1x43, ela está mais com cara de escala 1x43, eu olhei aqui agora, né, mas gente, nós vamos ver a escala dela no decorrer do vídeo, né, está muito bacana galera, muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, obrigado pelos likes, compartilhamentos e comentários, né, obrigado mesmo galera do fundo do coração pela ajuda, pela força, o canal está crescendo, está vindo novos inscritos, sejam todos bem-vindos, E vamos cada vez mais aí tentando melhorar e trazendo mais coisas legais para vocês, creio que logo logo a gente já vai estar com mais encontros de carros por aí, o Astrão já vai estar a caminho, logo logo vocês vão ver como ele ficou, está legal pra caramba, né, vamos produzindo aí, trazendo coisas de qualidade para vocês aí, para o entretenimento de vocês ser bacana aí, vocês curtirem cada vez mais, E está gostando? Meu, apoia, dando like, dando like aí, se inscrever no canal, você já está apoiando demais a gente, ajudando a gente, indicando que estamos no caminho certo e vamos evoluir cada vez mais, galera, fique com o vídeo que está muito legal, fui, fique com o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! olha só, e não abre as portas olha que curiosidade primeira vez eu não sei se vocês que as vezes tá colecionando mais tempo ou não digo nem mais tempo, mas tem mais outras escalas diferenciadas talvez pra vocês não é novidade mas pra mim galera, pra eu no caso, é a primeira vez que eu vejo a escala 1x32 sem abrir as portas primeira vez pra mim, por isso que eu fiquei na dúvida pô, eu acho que era a escala 1x43 pelo tamanho, é o que eu falei no começo do vídeo, ou era 1x43 ou 1x32 porque não abre as portas eu fiquei muito na dúvida, mas é a primeira que nós trouxemos aqui pro canal que não abre as portas, olha só que bacana né pessoal, eu vou pegar a caixinha dela, olha que legal vocês viram aí no clipe que nós fizemos ela vem com o Batman olha que legal claro, como não é nosso eu não vou tirar, né quanto menos mexer melhor, né galera ainda mais que não é nosso vai estar aí a venda então, olha que legal é temático o cenário dá pra fazer até umas fotos bacanas muito legal, temática do Batman aqui já tá o preço vocês já tão vendo 59,99 tá, a marca dela é da Jada olha lá é da Jada e é da escala 1x32 muito bonitinho esse Batman né galera, fala a verdade olha que bacana é um dos primeiros filmes né, ó aqui tá até falando ó clássico, né clássico e TV clássico da TV série Batman né, ó muito legal e atrás dela, ó ó que legal tem as miniaturas pra você colecionar ó as que vem olha que legal nossa, olha que esse Batman aqui, que louco então, é uma série aí, ó essa, se eu não me engano é a primeira não sei qual que é a segunda daqui será que é essa aqui talvez essa seja a segunda nossa, vem com os Batman muito legal, né olha que bacana e esse daqui é um dos primeiros carros do Batman né, esse também é um dos primeiros Batman, né olha como mudou olha ele aqui inclusive o ator já até morreu, né e olha um dos últimos, né olha a diferença os carros também, né evoluíram bastante, ó olha a diferença e eu vou falar pra vocês eu já encontrei um carro desse encontro, ó acho que tem aí no canal se eu não me engano foi do do Campo de Marte tem tem um carro do Batman igualzinho esse daqui que o cara fez lá e tava no encontro bem legal, viu galera bom vocês quiserem adquirir essa miniatura já vira o preço vira a marca é só olhar aí na descrição abaixo do vídeo olha aí abaixo abaixo vai estar todas as informações da loja inclusive nossa Instagram Facebook página de miniaturas que nós temos onde a galera posta as fotos tem leilões tem um monte de coisa legal lá na página a galera que segue lá então tá tudo aí na descrição no link tá os links aí tá tudo na descrição abaixo de vídeo WhatsApp informações da loja também tá pessoal e uma novidade espetacular que vocês vão gostar ó vocês viram o preço lá né tem 10% de desconto no Pix só você falar que é do canal lá minis.car que você viu que tem a promoção do Pix 10% no Pix ó já ganha aí 10% mais barato o valor da miniatura no Pix ah Leandro mas eu não tenho Pix quero fazer no cartão no cartão tem 5% tá galera acho que faz até em 4 vezes sem juros se eu não me engano 4 ou 5 vezes eu não lembro mas tem 5% de desconto no cartão e 10% no Pix olha que bacana hein você compra lá no Pix ganha 10% ainda em cima do valor da miniatura é isso aí galera bora lá ver essa bela miniatura em detalhes com vocês olha só o farol dela que estranho né galera é que aqui não é acrílico não é pintado mas olha bem né bem diferente eu faz tempo que eu não sei se tem esses filmes antigos do Batman deve ser muito legal né olha o retrovisor né ó espaço pro Rob e pro Batman lá ó na época do Batman e Rob ó ó espaço pro Rob sentar lá depois o Rob sumiu né galera nos filmes do Batman não teve mais olha que legal a roda com morceguinho né ó olha lá que bacana bem legal né pessoal olha a lateral eu nem sei que carro é esse quem souber que carro que é esse que foi baseado o carro do Batman comenta aí é uns carros antigão da época né tipo um um exemplo tá pessoal como o Impala né Galaxy aqueles carros grandões né olha aqui ó aqui é onde escapamento seria né não tem nem farol na traseira olha que bacana pessoal será que é isso aqui escapamento não deve ser é molinho olha lá o volante ó ó será que é um nitro ou é um extintor de incêndio ó tem uma surpresa aí no carro do Batman muito legal né pessoal imagina um carro desse na época como não era futurista né tem um símbolo aqui que eu não sei o que significa muito bacana e a curiosidade que ele não abre as portas né da escala por 32 me deixou na dúvida eu achei até que poderia ser um por 43 olha que legal aqui bem feitinha né ó parte de baixo da jada tinha que ser rebaixada tudo da jada é bem rebaixado né não tava certo eu inverti aqui ó deixa eu mostrar pra vocês ó ó escala escala 1x32 ó nos Estados Unidos né em China jada toys ó é isso aí rapaziada é uma bela miniatura espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau fuuu Tchau, tchau.